Começou a campanha da fraternidade e com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso e com o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele, a campanha da fraternidade 2020 nos convida a refletir as atitudes da Santa Dulce dos Pobres, a freira canonizada recentemente que cuidava daquele que precisava. Nesses tempos de intolerância, de materialismo, ajudar unicamente o propósito da caridade do seu próximo é, enfim, o mote maior dessa campanha, que possamos refletir e vivê-la intensamente. Até mais!